Aí uma pergunta também que nos chegou é se isso poderia ser feito via carta de correção, a gente está colocando que não e explicando aí, os contadores conhecem muito mais as características e a função de uma carta de correção, porque ela se aplica especificamente para algumas situações, mas mudasse a FOP, CST, dados de transportador, etc., não se aplicaria para essa situação, que é uma situação que deve efetivamente ser regulada por outros instrumentos e não via carta de correção.